O que é isso? Bina defende. Lateral Joinville. Já cobrado. Renatinho está de frente. Pé esquerdo. Gol do Joinville. Renatinho. Restando 12 e 4 para o final do primeiro tempo. Por enquanto o Marechal vai perdendo para o Joinville pelo placar de 1x0. Meu Deus, entre as pernas. Olha só que golaço. Gol. Laço do Joinville. Evandro, número 17, a dele. Vem o Marechal no ataque. Escanteio cobrado. Bola batida direto para o gol. William. O suor no rosto. William. Escanteio para o Marechal já cobrado. A jogada ensaiada. Batida. Gol do Marechal. Gol do Marechal. Quixerê, número 5. Está no nome, né? Lateral cobrado e o gol. Gol do Joinville. Dieguinho. Gilvan tenta levar no fundo. A marcação aperta. Recupere o Joinville. Xiraychi faz o break. Linda finta. Boa bola na esquerda. Batida. Olha a sobra para fora. Dieguinho. Tira a marcação. Olha a recuperação do Vitor. Ficou no mano a mano. Bateu o William. Coloca no comando de ataque. Recebe de volta. Tenta na esquerda. Evandro. Balançou. Abriu o pé direito. Passa invertendo a jogada do lado esquerdo. Xiraychi. Aquela balançada para cima da marcação. Abertura para o Daniel. Ele bateu o cruzado. Dieguinho bateu. Defendeu o Obina. Sobra do Marechal. E dá sequência aí a equipe do Marechal. Vitor. Linda finta. Chegou o Xiraychi. Na dividida. Bola que sobra. Para o gol. Gol do Marechal. Gui Falcão. Gui Falcão. Número 12 a dele. Jogada toda do Vitor. Que recebeu da cobrança do...